Há uma curiosidade das pessoas, o que faz um ministro das relações institucionais? Se não o senhor falar do passado, porque certamente as tarefas mudaram um pouco. Hoje, qual é a tarefa de um ministro das relações institucionais? Em que área ele atua? Por que ele é diferente da Casa Civil, por exemplo? Quando o presidente me convidou, e é interessante, quando você pega o terceiro governo do presidente Lula, só dois ministros repetem o mesmo posto que teve no primeiro e segundo governo. A ministra Marina, que está como ministro do Meio Ambiente, foi ministro do Meio Ambiente, primeiro governo do presidente Lula, e eu, ministro das relações institucionais. Tem outros colegas, como o Haddad, que foi ministro da Educação, está na Fazenda, ocupando outros postos. E ele pediu para recriar esse ministério. Esse ministério, Reinaldo, na composição que ele tem hoje, ele foi criado em 2005. Como você estava lembrando aqui, o primeiro governo do presidente Lula começou sem a existência de um ministério para articulação política. A Casa Civil acumulava tanto a gestão do governo, a coordenação da gestão interna do governo, quanto a relação com o Congresso, com os governadores. Em 2005, aquela crise política que teve, no meio do primeiro governo do presidente Lula, ele percebeu naquele momento, o debate que a gente tinha no governo, de você criar a ideia de um ministério que reuniu isso que nós chamamos, naquele momento, a gente cunhou, que era o tripé da governabilidade. Que era ter um lugar ligado ao presidente da República, do lado dele, dentro do Palácio do Planalto, que fizesse a relação com o Congresso Nacional, com os governadores e prefeitos, e com a sociedade, através do chamado Conselhão. Na época veio também, o Conselhão era um ministério separado, veio para compor. E ali, do lado do presidente, o gabinete, quando o presidente recriou agora o ministério, porque não tinha no governo do Bolsonaro, o Bolsonaro exerceu o que eu chamo do presidencialismo de delegação. É que eu sou a favor de relações não institucionais, ou anti-institucionais. Aí vem com esse negócio aí, eu não entendo direito. Quando o presidente pediu para recriar, ele até falou assim, ó, quero recriar no mesmo espaço que era antes, na reforma do Palácio. Então, a gente está ali a 42 passos do gabinete do presidente da República. Eu ocupo o gabinete que, infelizmente, era ocupado pelo general Heleno. Aliás, uma das coisas mais chocantes, o Ard já viu isso quando fez uma visita lá, e que... Eu vou resistir a uma nova imitação, porque eu faço muito bem, mas eu não vou fazer. Quando eu cheguei lá, a coisa que mais me assustou, Renato, eu tinha uma parede que estavam todas as fotos dos diretores do SNI. Eu lembro disso. E o general Heleno era a última foto, ou seja, ele se enxergava como um sucessor do que era o SNI. Então, o presidente pediu para recriar esse ministério, tendo o Conselhão, a relação com o Congresso Nacional, governadores e prefeitos. E quando a primeira conversa, ele falou, não, a partida vai voltar, assume esse papel aqui e tudo. Eu falava assim, olha, presidente, acho que tem dois desafios. O primeiro é recuperar, fazer uma reabilitação institucional no país. Recuperar, falar, vamos fazer um programa de reabilitação institucional. É um rehab das relações institucionais. Porque o presidente anterior tinha um relacionamento tóxico com as instituições, com a imprensa, com o Congresso Nacional, com o Judiciário, com a sociedade, com os governadores e prefeitos. Ele se negava, ele ia num estado que o governador era oposição, ele se negava a falar com o governador, encontrar o governador, a mesma coisa que os prefeitos. No meio da pandemia, ele criou um conflito com governadores e prefeitos. Se referiu a governadores do Nordeste como os Paraíba. É isso. Não nos esqueçamos. Se negou aí, várias vezes se negava a encontrar. Chegou aí no estado, ele encontrava o governador. Então, a gente tinha que fazer uma recuperação, uma reabilitação dessas relações institucionais, seja com o Congresso, com o Judiciário, com a imprensa, com os governadores e prefeitos. Então, o primeiro desafio é esse. A gente tem que retomar uma certa normalidade, desligar uma máquina geradora de conflitos que tinha dentro do terceiro andar ali do Palácio do Planalto. E o segundo desafio era construir uma agenda compartilhada com o Congresso Nacional para que a gente pudesse reconstruir o que eu chamo de presidencialismo de coalizão, que é onde o presidente da República eleito lidera a agenda política. Tem muita gente que fala que a gente vive de novo o presidencialismo ou a gente está vivendo um semiparlamentarismo. Eu digo que no primeiro ano comprova que a gente está retomando o presidencialismo de coalizão, porque quem liderou a agenda legislativa de 2023 foi o presidente da República, compartilhando isso com o Congresso, compartilhando com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com os líderes não só da base, mas também da oposição, compartilhando com o Judiciário, compartilhando com a sociedade. E tinham quatro grandes objetivos essa agenda compartilhada no primeiro ano. O primeiro era salvar a democracia. Você mobilizar os atores políticos e institucionais para conter a tentativa de golpe, dar equilíbrio e autonomia para a Polícia Federal, força para o Judiciário para fazer os processos de investigação e apuração em torno do golpe, coordenar aquela CPMI, que criaram a CPMI, quem foi o autor, achava que a CPMI ia funcionar para criar uma teoria terraplanista do que tinha sido o dia 8 de janeiro. O maior tiro no pé, e isso foi capacidade nossa de articulação política, de composição de maioria, papel da relatora, a senadora Elisiane, e conduzir a ocupação das comissões no Congresso Internacional de uma forma que pudesse salvar a democracia e demarcar uma linha. Na minha opinião, a gente demarcou uma linha a partir do dia 8 de janeiro. Quem passou o plano para o dia 8 de janeiro isolar o provista político e tentar fazer uma frente ampla com todos aqueles que reagiram de alguma forma ao dia 8 de janeiro. Então, o primeiro objetivo era esse. O segundo era reequilibrar, recuperar o equilíbrio econômico do país. E aí você tinha uma agenda muito importante da reforma tributária, do marco fiscal, do equilíbrio orçamentário, da retomada do CARF, que é um comitê que apura ali sonegações. Então, tinha um papel importante em relação a isso. O terceiro objetivo era recriar programas sociais que tinham sido destruídos. Você tinha 16 programas que precisavam ser recriados, que precisavam de autorização do Congresso ou por medida provisória, lei, lei complementar. No caso do fundo, o chamado Pé de Meia, que é um fundo de poupança para o ensino médio. E o quarto objetivo, reposicionar o Brasil no mundo. Então, essa era uma agenda compartilhada, muito realista com a composição do Congresso Nacional. A gente tem um Congresso Nacional que tem uma composição partidária, política, de interesses. Então, compartilhar de forma muito realista com essa composição do Congresso Nacional. Mas, concluí-lo no primeiro ano, eu acho que a gente conseguiu concluir com muito trabalho, muito esforço. Agora, a principal característica do Ministro das Relações Institucionais, Reinaldo, é sair de casa de manhã, guardar o fígado na geladeira e o ego dentro de um baú. Eu falo que eu saio de manhã cedo, a gente vai levar a minha filha na escola lá, eu e a minha companheira, pego o carro e, antes, eu deixo o fígado na geladeira e o ego dentro do baú, porque é um espaço que o tempo todo, de muita atenção, muita crítica, muito diálogo. Eu fico bravo com você de vez em quando, porque você é o primeiro. Quantos passos são? 42? É, isso aí. Todo dia de manhã. Você pega de primeira, né? Eu fico bravo? Você não fica bravo? A gente tem uma relação de confiança de muito tempo que permite que fique bravo, que dê risada, que comemore. O presidente Lula é alguém que... As pessoas não têm noção do quanto que o presidente Lula é alguém que... Primeiro que gosta de governar. Ele se sente bem naquele espaço, sabe? Naquele lugar, no espaço, chamar os meninos para cuidar de determinado tema. E ele é uma pessoa que acompanha muitos temas. As pessoas acham que o presidente Lula delega, ele constrói, agrega, confia, mas acompanha. E que o Saiba cobra com bastante dureza. Bastante. Bastante. Com afeto, com muito respeito sempre, mas acompanha no detalhe. Com afeto, sem o açúcar, nem sempre. Mas com muito detalhe sempre, né? E muito cuidadoso. E alguém que gosta muito da política. Então, esse espaço da política, ele o tempo todo, né? Poder conversar, discutir, ouvir. E eu sou um dos ministros ali que todo dia de manhã cedo estamos lá, a gente recebe uma mensagem assim, presidente, deslocamento, saio da Alvorada. A gente desce lá, porque eu, chefe de gabinete, pessoal de imprensa, para, na primeira conversa, sempre fazer um pouco do panorama político do dia. Ministro, nós vamos ter bastante tempo, não sei se bastante, porque a conversa com o senhor é sempre, passa muito rápido. Mas para falar das entranhas da política, as dificuldades de governabilidade do país, enfim, nós vamos ter bastante tempo para falar disso. Eu quero voltar um pouco atrás. Eu aprendi com o nosso amigo comum, do José Vicente Caixa d'Água, que o senhor passou alguns anos na Amazônia, com comunidades indígenas. A pediaziga é quem é o Caixa d'Água. O Caixa d'Água é um grande advogado, meu sócio, para o meu orgulho, para a minha honra, e uma figura importante no campo progressista, e nosso amigo comum. E enquanto eu me preparava para essa entrevista, eu recebi alguns influxos dele, que o conhece. E ele me contou que o senhor passou muitos anos na Amazônia e que é muito querido para algumas comunidades indígenas. Eu fico pensando, é evidente que isso moldou como médico, mas como homem público também. Eu queria que o senhor contasse um pouco como foi esse período, porque é curioso que um médico, a gente entrevistou o Caiado aqui, a experiência de Estado que o senhor tem, e tão jovem, normalmente é alguém que fez ciências políticas, alguém que fez direito, alguém que, enfim, ou que vem do movimento sindical, ou dos movimentos sociais, mas um médico com vocação intelectual, e é técnico intelectual, porque a medicina é uma carreira técnica, ciências de um modo geral. como é que essa experiência com os indígenas na Amazônia moldou o homem público que o senhor é? Essa é a minha pergunta. Eu acho que tem duas características dessa experiência. Primeiro, é um banho de Brasil, do Afrileu, imagina, sair daqui da Faculdade de Medicina da USP, aqui do Hospital das Clínicas, desse espaço aqui muito próximo de onde a gente está, e ir para a Amazônia, lógico que convocado pela própria Faculdade de Medicina da USP, eu estava contando aqui os meus professores, o professor Marcos Boulos, e eu me lembro que os meus amigos, os colegas, perguntavam, o que você vai fazer lá, você está maluco, o que foi? Você está indo pagar promessa? É meio que dar de ombro para uma carreira próspera na medicina, não é isso? Ir para o hospital, para uma clínica, ganhar dinheiro, não é isso? É do topo de tudo. E a gente, nós paulistas, às vezes tem uma dificuldade enorme de, o que você vai sair de São Paulo para ir para lá? Então, primeiro, acho que é um banho de Brasil. Eu já tinha tomado outros banhos de Brasil, porque essa experiência do movimento de juventude, do movimento estantil, em 94, quando teve a primeira caravana da cidadania do presidente Lula, em 93, eu tinha paralisado uma parte do meu curso, não, vou me meter nesse negócio, acompanhar essa caravana, tudo, mas a ida para lá foi um banho de Brasil em dois sentidos, inclusive, não só de conhecer uma realidade completamente diferente, mas ver como você tem outros espaços do Brasil que se conectam com o mundo também, assim, eu, a gente era um espaço que existe até hoje, a gente montou o núcleo de formação profissional, eu tinha mais contato, por exemplo, com professores, estudantes, pesquisadores de outros países do mundo quando estava lá, até quando estava aqui no HC. que estavam lá também. Que estavam lá, que construíram parcerias, vieram estudar com a gente, estagiar conosco, tudo, convênios que firmamos com universidades da Europa, dos Estados Unidos, do Sudeste Asiático, a Tailândia naquele momento, tinha um monte de coisas, as doenças tropicais, tudo, então, primeiro isso, acho que foi um banho de Brasil, e a outra coisa é essa coisa da superação, de você enfrentar várias dificuldades, às vezes, logísticas, dificuldades, deslocamento, e saber que você pode fazer muita coisa boa mesmo em lugares que você tenha muita contingência. E eu tenho histórias marcantes lá, tanto do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista profissional também, e, por exemplo, das comunidades indígenas, tem um povo que estava para ser dizimado, chamado Povo Zoé, que até hoje é uma comunidade indígena bem isolada. Quando a gente foi para lá, eles eram em torno de 300, quando a gente é chamado para entrar nessa área, por conta da coisa dos madeireiros, estavam tomando conta, missionários religiosos também, e estavam sendo dizimados, com malária, que foi introduzida pelos madeireiros, com pneumonia, tuberculose. Quando eu entrei, eu nunca vou esquecer, já eram 124. Quando teve o primeiro contato da FUNAI com essa comunidade indígena, que foi no começo dos anos 90, eles eram mais de 300. Quando a gente entrou, em 97, 98, eram 124. E a gente montou ali todo um programa. Isso fica onde, essa comunidade? Fica entre... chama Frente Estre, é Rio Cominapanema, ele fica entre Santarém, você pega uma linha reta de Santarém no Pará em direção ao Suriname, dá mais ou menos uns 350 quilômetros. Como chega nesse lugar? Avião pequeno, monomotor. Na época, quando a gente chegou lá, não chegava bimotor. Você pegava um avião monomotor saindo de Santarém para lá, dá umas duas horas mais ou menos de viagem. Primeira vez que eu fui entrar, até uma história dosada, a primeira vez que a gente foi entrar na área, estava eu, o professor Marcos Boulos, que é pai do Guilherme Boulos, era o professor titular da Faculdade de Ensino da USP na época, e tinha um brasileiro que estava na Organização Mundial de Saúde, mais um funcionário da FUNAI e um médico que também da região, que já tinha tido contato, que acompanhou o primeiro contato. e a gente vai entrar no avião no monomotor e o piloto chega mancando, com dificuldade assim, mancando, e aí o cara da... o brasileiro estava na Organização Mundial de Saúde, ele falou assim, ele já estava com medo, eu não sei se eu consigo... quando ele olhou o avião, ele falou assim, eu não sei se eu vou poder ir, eu acho que preciso de uma autorização de Genebra, tudo, aí quando o piloto mancando, aí o professor Marcos Rouros perguntou, o que aconteceu, o senhor Edmir? Ele falou assim, não, isso aqui é um acidente que eu tive, na queda do avião, tudo, eu fiquei com uma... adquiri uma deficiência física, tudo, aí o cara da OMS falou assim, não, eu estou aguardando um e-mail de Genebra ainda, aí eu perguntei, mas o senhor caiu alguma vez, aconteceu, ele falou, é, eu já caí 21 vezes no avião, aí o professor Marcos Rouros falou, Celso, se 21 vezes não morreu, não vai ser na 22ª, vamos aumentar, não vai ter problema. Você acha que eu entraria nesse vídeo? Não, tem com três médicos que você não entraria? Não, não é? E a gente construiu todo o plano, né, de desintrusão, né, dos madeireiros, e construir com aquela comunidade como reconhecer o seu território, e o enfrentamento da malária era a forma dela reconhecer o território, né, então foi um trabalho muito bonito, desde quando a gente entrou, chegou a ficar 12 anos sem morrer ninguém mais, uma coisa, hoje eles são mais de 300 de novo, durante a pandemia teve um trabalho muito bonito feito pelo médico que coordena lá hoje, que é o doutor Eric Jennings, um grande amigo meu que continua lá, na equipe, e durante a pandemia toda também não morreu ninguém, eles conseguiram manter um isolamento muito importante. O senhor voltou depois? Lá, depois eu tive a honra de voltar como ministro da saúde, que foi uma coisa fantástica, assim, porque quando a gente montou um programa específico para os índios isolados, né, então foi um reencontro, assim, muito emocionante, e eles começaram a fazer um trabalho também de saírem lideranças para conhecer a realidade, não só no Pará, mas também conhecer a série da FUNAI em Brasília, tudo, então eles recebem os índios Oeste no gabinete do Ministério da Saúde também, e até hoje reconstruindo essa comunidade, tudo, né, então, e conhecendo muito a diversidade também na região, fazendo muita relação política, porque qual que foi a nossa aposta, eu acho que é por isso que funciona até hoje esse núcleo de medicina tropical da USP lá, foi no seu enclave da USP naquela região, ser um espaço de parceria com o que existe do SUS, com as suas deficiências, com, né, com as suas potências nessa região, então a gente tinha muita relação, tinha que fazer muita relação com os prefeitos, com os secretários municipais, com o governo do Estado, tudo, então também era o tempo todo para sustentar ali, esse núcleo também tinha que ter muita relação institucional ali, relação...